Galera que vem chegando aqui, ó Aqui, cara, tá um monte de arruinho, ó Que brincadeira, ó Só foi me ver aqui, galera, ó Eu sou viado, acabei de chegar, ó Tudo vindo aí, galera, ó Até o pai com filhote já vem ali também, ó Eita, filha da coelha aqui, ela chegou lá em cima de mim aqui, ó Coisa aí, ó Filhotinho não é filhote maior, tá grande já, ó Eita, porra, né Chegou, não foi, pai? Agora vou esperar só, ó Com dois filhotinhos nas costas aqui agora, ó Olha, mano, ó Fiquei sacando por uma árvore ali, ó Ó, vem por aqui, ó Olha, mano, nem desci da moto ainda, ó Vocês veem aqui, galera, ó Já tá em cima aqui, ó Ô, filho da beleza, velho Coisa linda do filho da beleza Galera, vocês viram aí Ele chegando aí, se arrebentando no arama aí Isso aqui, galera, estamos no arruinho Rapazinho já largou o filhote, ó Filhotinho já tá, os dois filhotinhos andando sozinho É brincadeira Galera, aí eu prometi a vocês aí, né Que eu ia pegar o filhote, ia mostrar, né Só que o pai, rapazinho, não deixou eu pegar o filhote E hoje, né A minha missão hoje, galera, é pegar o filhote, né Vamos ver o que é que vai dar aí, né Olha aí, ó Que beleza aqui, galera Aqui, galera, é a mãe do filhote aqui em cima de eu aqui, ó A galera é a mais massa que tem nessa turma aqui É a mãe do filhote, é a líder da turma aqui, ó Porque é a líder da turma oficial, rapaz É meio cabreira comigo Ela assim, ela chega perto de mim Mas não chega assim, numa ombra assim, ó Pra mudar assim, igual essa aqui, ó E essa aqui, rapaz, é a líder da turma do Zaroinho, ó Olha o filhote do meu filhote mais, ó Vou mostrar aqui o filhotinho como é que tá, uns e dois, né Olha, galera, não tá aqui os filhos da beleza aqui, ó Andei o vó, rapaz, e os filhos da povo lá atrás, ó, galera, ó Os dois filhotinhos lá, galera, ó Novinho, rapaz Mais novo do que a turma oficial, ó É brincadeira, eu tamo aí, tu vai, ó E opa, não consegui pegar ainda, rapaz É brincadeira Hoje, com fé em Deus, eu vou pegar, viu Olha aí, coisa linda, ó Olha, galera, ó Chega a se rouper, olha Galera, olha lá, o outro lá, olha Rascando comigo, galera, olha Olha lá, o jeito dele, olha Eita, filhote, chegou o irmão agora, olha Olha, rascando com o irmão, olha Olha, amando todas as costas, olha Olha o tamo aí, tu vai, galera, olha Olha o tamo aí, tu, velho Olha lá, que agora tá tirando agora, olha Ele não quer não, rapaz, olha Um filhote levando o outro, que nunca viu É brincadeira Que é? Tenta me mexer com isso, não tô mexendo com você não, meu filho Oxi, lá, ué Aconte de lá, rapaz, olha Rapaz, derrubou o filhote, olha Ô filho da pô, rapaz O adolescente derrubou o outro filhotinho, ué E o macho vai zangado comigo, galera, olha Olha o jeito dele, olha Fizendo aqui, é o que tu vai pegar no filhote dele, olha Galera, ele largou o filhote aqui sozinho, rapaz É brincadeira, olha Olha, olha o filhotinho aqui, galera, olha Eita, filho da pô, você vai conseguir pegar, ué Olha Ele zangado comigo, galera, olha Aí já consegui pegar, ué Brincadeira, ué Já veio buscar, rapaz Ô filho da pô, rapaz Não deu tempo nem a coisa, rapaz Oxi, 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 oxi O macho e a fêmea aqui, olha Largou o filhote lá sozinho, rapaz Aí agora o filho vai pegar, ué Mas ele veio lá na carreira, rapaz Chegou igual comigo, praticamente Mas chegou aqui os dois, ó Lida e o macho, olha É brincadeira, os dois litros da turma, né É brincadeira, olha Vocês vêm aí, olha Que esse que tem que confiar na gente, olha Ô filho da beleza, viu O cara vai-se embora Vai-se embora, aí Olha Coisa incrível aí, olha No meio do mato aqui, galera Eu não tempo aqui sozinho no chão aqui, olha E eles vêm, rapaz Pra cima de mim aqui, olha O filhotinho aí nas costas do pai, olha É brincadeira, olha Aqui, galera, tô mandando Zaroinho, vô E tô aqui, né, galera Mostrando isso aqui no chão, olha Vai, grafado agora Tô com o outro aqui nas costas aqui, olha É brincadeira, olha Olha o outro safado ali, olha Com o filhotinho nas costas lá, olha Esse aqui é safadinho, rapaz, olha Seu filho da puta, eu vou pegar você, hein É, olha aí, olha Olha aí, eu não pego você Ninguém vai corder você, olha Olha, galera, ele se zanga assim, olha Ele se zanga, mas não me morde não, olha Vocês vêm, vai pra a árvore, vai O negócio aqui na árvore, né E... Olha, é isso, meu filho Agora, por um momento eu tinha que pegar o filhote, né Eu consegui pegar, né Que o pai ligou lá, né Aqui eu vou dar aqui, ó Com o que é pra eles, né Pra ver se eu consigo pegar o filhote, né Galera, não vou garantir muito, não Porque eles estão meio cabelos comigo, né Não sei porquê, né Antigamente, rapaz, ele deixava eu pegar o filhote de boa E não se importava muito, né É assim, galera Que eu pego o filhote, né Ele não me morde, não me agride Mas logo ele vai pegar, olha Vou botar aqui a banana, galera, olha Chegou um aqui Ixi, Mário É uma fome do filho da peiga, rapaz, olha Olha o pai aí, ó Brigando aí, ó Aqui já pegou o filhote que ele não vai nem perceber Olha Olha, você vê a fome, olha Olha, brincadeira, olha Ele lá comendo, não sai daqui não Ele vai ficar por aqui mesmo, olha Ele comendo ali a banana ali na fome que ele está, olha Olha E eu pego o filhote, olha É brincadeira, rapaz E ele não se importou, olha Olha que coisa incrível demais, né, galera, olha É muita confiança que eles têm, olha Olha, é doido para escapar, olha Olha lá, já faz, olha Eita, filho da peiga E agora? E agora quem que vai vir pegar você? Após essa brincadeira Olha lá, ele chamando, galera, olha Aí é chamando o pai Chamando a mãe, né Ou algum, né, da turma aí Para vir pegar ele, olha Porque ele está em perigo aqui, olha Ele está dizendo que está em perigo, olha Mas aqui, meu filho, você não está em perigo, não Você está em boa companhia, olha lá, galera Chamando aí, olha Só que os filhos da beleza ali, olha Comendo Não está nem se importando, olha Com você, olha É brincadeira Eu vou levar você para casa, viu Olha Agora eu só saio de perto da área, galera, olha Olha Olha, eu só saio de perto lá, olha E eles vêm pegar, olha Doido para escapar, olha É brincadeira, olha Já veio um buscar, olha Já veio um buscar lá, olha 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 Deve ser o pai, viu Não olhei direito, não Mas deve ser o pai, olha Safado, olha Pegou a banana Não, não carregou lá, olha Sozinho, olha Olha lá, galera, olha Uf, filho da beleza Paz de vida com seus colegas, rapaz É brincadeira Vai derrubar, olha Aqui não pode, olha Lá, outro carregou lá, olha A briga lá, galera, olha O sol está atrapalhando um pouquinho Esse aqui carregou um pedaço, olha E aí, deu o resto no chão, olha O sol atrapalhou um pouquinho, galera Porque está diferente com o sol, né Não saiu uma imagem legal Mas assim mesmo Rapaz, é brincadeira, rapaz Carregou a banana Não deu para nada a banana Um pegou, galera Saiu com o filho da beleza na carreira Agora que eu trouxe foi uma manga agora, olha Para ver, né Olha a bocanhada dele que dá aqui, olha Vou deixar na casca para você aprender, olha Eu vou deixar na casca Para vocês verem se vocês se unem mais Porque vocês estão muito, muito Desenunidos, rapaz Está doido É muita briga, rapaz, deles Olha o filhote aqui, galera Olha para mim aqui, o safado, olha Olha que coisa linda aí, olha Já peguei um, né Não vou pegar mais, não Deixar vocês comerem aí A vontade aí agora, olha Pronto, eu já peguei aqui A galera já viu aí, né Galera, vocês aí que estão chegando Seus vídeos aí pela primeira vez, né Inscreva-se no canal Ative o sininho Dê muito like aí, galera Para que eu dá noz aí, olha Que beleza aqui, olha Eita, filha da pele Como é aí, moço, como é aí Valeu, galera Que eu posso cuidar, graças Fica com Deus aí, valeu Eita, filha da pele